Olá amigos do rádio, aqui mais uma vez com vocês, José Maranhão desde a cidade de Murrinhos no estado do Ceará, efetuando mais uma interessante escuta em ondas tropicais. Hoje nós estamos captando diretamente de Luanda a Rádio Nacional de Angola, emissora africana que emite diariamente na frequência de 4.950 kHz, isso em ondas tropicais. Para essa escuta eu estou utilizando a antena Loop DZ Ultimate de fabricação do nosso amigo dexista da cidade de São Paulo, Denis Zocbi. Eu sou José Maranhão desde a cidade de Murrinhos no estado do Ceará, hoje é dia 13 de março de 2018, confiram comigo a Rádio Nacional de Angola, forte 73 a todos e boas escutas amigos. Agora são pontualmente 20 horas e 46 minutos UTC, o que corresponde aqui no Brasil às 17 horas e 46 minutos hora local. Neste momento estamos ouvindo uma música tradicional de Angola. Neste momento estamos ouvindo uma música tradicional de Angola. E vocês puderam conferir comigo a identificação da emissora Rádio Nacional de Angola. E aí E aí E aí É E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA